E vamos trazer mais uma curiosidade para vocês aqui da nossa região, né? Nós fomos até uma fábrica de artigos de fibra de vidro em Urânia. Olha só que interessante! A fibra de vidro é bem resistente e duradoura. É bem usada para a fabricação de carros, barcos e até aviões. E também, por que não, para artigos de decoração. Aqui nós vamos conversar com o Sr. Antônio. Ele é um verdadeiro artista. Antes ele fazia com cimento, mas agora começou a usar esse material. A gente começou com curiosidade pegando peças pequenas, menores, e foi se desenvolvendo nas peças grandes, né? E é onde nós não vamos parar por aí. Para você ter uma ideia, estou fazendo o São Sebastião, que vai para Barreto. Ele tem 3,5 metros de altura, né? É muito lindo. E as demais peças que você está vendo aí, que são as tilapias, peças grandes, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? E Cristo, com 7 metros de altura, aquele boi Wall Street também. E vamos ver até onde a gente vai chegar. A questão de ser mais leve, fácil a locomoção, manuseio na fábrica, em toda parte de transporte, né? Fica muito mais incômodo. Você tem uma ideia, um Cristo daqueles 7 metros, não tem nem ideia de quantas toneladas que vai. Enquanto na fibra vai os 300, 400 quilos. A fibra de vidro não passa de uma reação química, né? Entre a resina própria e a manta de vidro. Ou o rover, que ele é uma fita. Ela é picoteada, se lança em cima do produto que ia ser feito, e aí começa o processo de fabricação. Olha, ela, até a coroa, tem em torno de 3,5 metros de altura, né? Ela é feita totalmente em fibra de vidro. A pintura é uma pintura automotiva, né? Tipo automotiva, onde que vai o verniz, a tinta, o fundo da aplicação da tinta. Tudo automotivo. Em torno aí de 15 dias, nós fabricamos. Depende da necessidade e o momento também, talvez a gente consiga até agilizar um pouco mais. O primeiro passo, ele começa com a forma desmontada, para poder manusear a resina e a manta por dentro. Aí as duas aplicadas junto, faz a reação, que após ela endurecer, vão emendar as duas partes. E depois de seco, desemenda, vão ficar as bordas. Aquelas bordas, elas são lixadas. Depois tem a aplicação de um fundo. E posteriormente a pintura. São todos produtos automotivos, de tinta. E várias das peças são com um degradê, para dar um efeito mais moderno, interessante. E um verniz automotivo, que dá aquele brilho, aquele acabamento mais legal. O mais difícil em si é o acabamento, para ficar mais próximo da perfeição, não aparecer as emendas da peça. Esses detalhes que só de bater o olho já vê. E a pintura depois é tentar chegar o mais próximo da realidade. O meu preferido seria aquele touro pulando, os peixes também, que fica um efeito bem legal. Parabéns! Que bela curiosidade, hein, gente? Legal, muito boa essa matéria. Show de bola! Obrigado! Obrigado!